Meu final feliz A vida minha se dozeira assim Escondo um pedaço de mim Feito uma novela Que segue querendo imaginar Onde o próximo capítulo vai dar Pra ele ou pra ela Sou velho mas ainda sei amar Ainda busco procurando encontrar O meu final feliz Num enredo bem protagonizado Num papel principal bem representado Do jeito que assim eu sempre quis Esse é o meu jeito de viver Te contar minha história E guardar o meu doce enredo Sem revelar o segredo Pois trago tudo dentro aqui Na minha memória Esse é o meu jeito de viver Te contar minha história E guardar o meu doce enredo Sem revelar o segredo Pois trago tudo isso aqui dentro Na minha memória A vida me ensinou ser assim Escondo um pedaço de mim Feito uma novela Que segue querendo imaginar Onde o próximo capítulo vai dar Pra ele ou pra ela Sou velho mas ainda sei amar Ainda busco procurando encontrar O meu final feliz Num enredo bem protagonizado Num papel principal bem representado Do jeito que assim eu sempre quis Esse é o meu jeito de viver De contar minha história E guardar o meu doce enredo Sem revelar o segredo Sem revelar o segredo Eu trago tudo isso aqui dentro Da minha memória Da minha memória Da minha memória Da minha memória